E quais são os melhores cases aí de sucesso que tu teve dos teus alunos aí, cara? Nossa, velho. Tem uns absurdos? Tem. Teve uma guria do desafio passado, que, velho, ela se filmou todos os dias no desafio. Primeiro, segundo, terceiro. Ela filmou até o décimo quarto dia. E, velho, o que eu achei mais foda não foi na silhueta, foi o sorriso dela. Mano, a cara dela ia mudando de um jeito. Primeiro dia ela aqui, parrigona grande. Aí depois pulava pra tal dia e tal dia. Daqui a pouco ela tava aqui assim na frente da câmera. Eu dizia, meu irmão, que sensacional. E ela veio dar o feedback por escrito pra mim depois, né? Ela fez, velho, obrigada por ter me feito perder o medo de comer. Uma vida da mulher, porra. Uma vida da mulher. Outra chegou pra mim e disse, Guto, tá muito difícil manter a rotina. Eu disse, por quê? Olha a doideira, ambiente. Toda vez, eu tenho dois filhos, então só consigo treinar com meu marido, chega do trabalho pra ele ficar com as crianças, que são crianças pequenas. E ele reclama que eu tô treinando porque eu podia estar com ele no momento de família. Então eu disse, bacana. Mas, entenda. Isso tá sendo uma atitude tóxica do seu marido por ver que você tá fazendo coisas diferentes. E quando você faz coisas diferentes, você se torna uma pessoa diferente. Ele não quer que você seja uma pessoa diferente. Ele quer que você seja exatamente essa pessoa que você tá sendo. Ele tem medo, insegurança. Ele tem medo, insegurança, seja lá o que for. Ele quer que você seja assim, porque pra ele tá bom isso aí. Só que pra você não tá egoísmo, tem que ser aplicado agora. Então você vai ouvir o que ele tem que dizer e vai continuar treinando. Você vai ouvir e vai continuar treinando. Ele vai ficar puto e você vai continuar treinando. Meu irmão, passou um tempo. Sabe o que ela disse? Ele tá treinando comigo. Meus filhos estão pedindo pra comer o meu café da manhã. A gente tá dormindo mais cedo. Ambiente. Em vez do ambiente mudar ela, ela mudou o ambiente inteiro. É isso, véi. Então esses cases, mais de mudança comportamental, pra mim tem muito mais valor. Por quê? Porque eu sei que o trabalho foi bem feito e ela vai sustentar isso pra sempre agora. Porque emagrecer é meio que uma consequência. Muito fácil, irmão. Emagrecer e perder peso. Qualquer um consegue emagrecer e perder peso. Daqui a 10 dias. Quero ver manter. Manter a doideira. Então quando eu dou esse suporte comportamental e emocional pra eles, os caras, meu irmão, vai tomar cerveja e vai comer chocolate sem culpa. Porque você só tem culpa e arrependimento no dia seguinte quando você come pelo motivo errado. Se você comeu pelo motivo errado, você diz, pô, eu sou um merda. Não devia ter comido isso aqui não. Puta que paria agora. Agora eu vou fazer duas horas de cardio, vou fazer mais não sei o quê. E depois come de novo. E come de novo. Quando você come pela razão certa, você come sem culpa, na quantidade certa, pelo motivo certo e você fica feliz da vida. Bem com você mesmo.